Bom dia, tudo bem? Você sabia que hoje de 10 clientes que tentam financiamento apenas 3 são aprovados? É uma estatística meio assustadora, mas é uma coisa que é real. E alguns colegas têm me perguntado o que a gente tem feito para ter êxito no processo de aprovação dos nossos clientes que hoje, desde uns 3 anos para cá, a gente tem tido um êxito muito grande na aprovação. São coisas simples, mas coisas que as pessoas deixaram de fazer para estar melhorando e assim estar conseguindo êxito na aprovação. Então, nós vamos gravar uma série de vídeos, então eu peço que vocês fiquem ligados. Você que já curte nossa página no Instagram, no Facebook, no próprio YouTube, continue antenado. Se inscreva no nosso canal, tanto no Instagram, que é Sérgio Luciano Corretor, no YouTube, Sérgio Luciano Corretor de Imóveis ou no Facebook, Sérgio Luciano Corretor de Imóveis, fique ligado que nós vamos estar sempre postando algumas dicas para você que quer comprar sua casa própria, os caminhos que você vai ter que seguir certinho. E te garanto, se você seguir esse passo a passo que eu vou te dar, tanto você cliente, quanto você colega corretor, eu te garanto que você e seu cliente vai ter êxito na aprovação. Então, você fique ligado, se inscreve no nosso canal de redes sociais para você ficar ligado nas dicas que a gente vai estar te passando. A partir agora da semana que vem, eu já vou estar soltando alguns vídeos, tá? Onde eu vou estar dando as dicas, eu vou dar a conta gotas. Então, a cada dois, três dias, a gente deve estar soltando material para não ficar uma coisa muito maçante. Então, você que já nos segue na rede social, você vê que a gente está com um índice de aprovação muito alto de dois, três anos para cá. Tem algum segredo? Não tem. É algum passo a passo que a gente vem falando para o cliente, para ele estar seguindo e assim estar obtendo êxito para estar pleteando a compra do seu irmão. Então, você que está interessado, quer comprar sua casa própria, morar no que é seu, Se inscreve no nosso canal, Sérgio Luciano Corretor de Imóveis, no Facebook, Sérgio Luciano Corretor no Instagram e Sérgio Luciano no YouTube. E fique ligado nas próximas postagens, ok? Porque eu quero ver você de casa nova. E se inscreve no nosso canal.